Então, isso aqui é necessário fazer urgente o backup, como está instruindo aqui a mensagem, porque o disco pode parar a qualquer momento. O que vai acontecer aqui? Provavelmente, quando ele der essa mensagem, é porque ele está prestes a parar de funcionar. Ou melhor, já aconteceu aqui com a gente, por experiência própria, quando ele deu a mensagem e nós fomos fazer o backup, já era tarde, nós não conseguimos mais acessar o disco. Mas assim, no geral, ainda é possível, mesmo se ele parar, ele deixar de iniciar o Windows, dá para fazer o backup posteriormente. Mas como ele está mencionando aqui na mensagem, é melhor que faça já o backup e a substituição do mesmo o mais rápido possível. Para evitar dor de cabeça, perda, se caso o seu computador tiver partições e coisas importantes, é melhor tirar, porque essa causa pode estar vindo de inúmeros erros. Pode ser soft, pode ser hardware, e ele pode parar realmente de funcionar. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Fique atento se você deparar com essa mensagem. E toma as devidas previdências, para que você não sofra perca dos seus dados, das suas informações. Só isso aí.